A gente foi treinando ali, o time reserva do São Paulo, e a gente ganhava do principal no coletivo, nos treinos, no Morumbi, porque os caras, titularzão, quer ficar de boa nos treinos, e a gente querendo mostrar serviço, a gente chegava de 1x0, 2x0 nos treinos, os caras ficavam putos, a gente querendo mostrar serviço pro Tele, nossa, ia pra cima do Ronaldão, o Ronaldão falava assim, solta a bola, seu moleque, senão vou te arrebentar, e o cara grandão na minha frente, e quando a gente chegava perto, eu tocava a bola assim, porque ele falou, vou pisar no seu dedão, se eu tenho pra cima de novo, Fica fazendo graça aqui, seu moleque do caramba, vou tentar ficar com medo do caramba dele, o Valberto então, vixe Maria, se o moleque quer fazer graça aqui, pô, dá no meio, dá no meio deles, pra assustar nós, aí foi onde o Tele Santana colocou nós pra jogar a Copa Comebol, onde a gente foi campeão, eliminamos o Corinthians na semifinal, nosso time ali quietinho, humildezinho, arrebentamos, atropelamos todo mundo, minha diretoria do São Paulo não acreditava, o Tele Santana acreditava na gente, e foi um torneio assim, muito importante na carreira da gente, internacional, você não chegou a pegar o Silinho não, o Silinho vem antes, ele vem antes, mas o Silinho é tipo o Tele Santana, os dois são tipo igual mesmo, depois no profissional, depois no profissional um tempo ele queria que eu fosse jogar na América, Rio Preto, depois quando eu tava lá, quase parando, ele queria me contratar lá, mas não deu certo não, acabei indo pro Brasiliense.